Olá, a partir de agora você acompanha mais um Univerciência, o primeiro programa brasileiro de TV e internet produzido por meio da colaboração entre TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Vamos conhecer hoje mais algumas pesquisas científicas. Confira uma pesquisa da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte sobre os impactos ambientais causados pela implantação dos parques eólicos. Na Universidade Estadual do Piauí, um estudo a respeito do aumento do agente transmissor da leishmaniose. Na Universidade Estadual de Feira de Santana, o foco é no mapeamento, na classificação das plantas e no estudo dos componentes químicos das espécies. A energia eólica é originada da força do vento, que é captada por turbinas dos aerogeradores e convertida em eletricidade. A tecnologia produz energia limpa, que permite reduzir as emissões de gases poluentes. Hoje, ela lidera a expansão das fontes de energias renováveis na geração elétrica mundial, junto com a energia solar. Mas quais são os impactos socioambientais gerados por esse sistema? É o que busca responder uma pesquisa da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Para o planeta como um todo, as energias renováveis podem facilitar o processo de descarbonização da atmosfera. Então, a gente sabe que desde a Revolução Industrial, a matriz energética fóssil vem contribuindo significativamente para o efeito estufa e, consequentemente, aquecimento global e mudanças climáticas. Então, o mundo hoje precisa enfrentar esse desafio no século XXI de reduzir as emissões de carbono para a atmosfera. Eu trabalho com litoral há bastante tempo. Então, eu tenho um laboratório na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, que é chamado Laboratório de Estudos Costeiros e Áreas Protegidas, que eu sou coordenador. Sempre a gente vinha investigando as mudanças, os impactos das atividades econômicas, das salinas, do petróleo, da cassinicultura, etc. Então, quando eu cheguei aqui na Universidade, no ano de 2007, estava bem no comecinho das discussões sobre as energias eólicas. Em 2009, 2010, começaram os projetos a chegar no Rio Grande do Norte, principalmente no litoral setentrional, que é privilegiado, com ventos de melhor qualidade. Então, a partir daí, eu me interessei em estudar o assunto. As energias renováveis, do ponto de vista global, são muito bem vistas. São como energias limpas, vão ajudar a descarbonizar o planeta. Do ponto de vista local, muitas vezes, existem vários impactos que são invisibilizados. Isso é chamado de social gap, é um termozinho que se usa para dizer que uma atividade é vista em uma escala global muito boa, mas quando você chega no local onde ela é instalada, você tem vários impactos que acabam sendo invisibilizados. E tem também outro termo internacional que é utilizado, que é o green grabbing, que é a apropriação de terras com justificativa ecológica verde. Então, ah, não, eu sou energia limpa, sou energia renovável, então eu posso tudo. Eu posso ocupar qualquer área porque eu estou trazendo benefício para o planeta e tudo mais. Porém, os impactos locais é que a gente está tentando dar visibilidade que existem, sim, grandes impactos, que existem problemas relacionados à ave fauna, ao meio ambiente, à questão do ruído, à questão dos conflitos territoriais, às tentativas de expulsão de comunidades costeiras centenárias dos seus territórios, onde sobrevivem, onde fazem uso fruto do território para a sua soberania alimentar, sendo expulsa do território por conflitos com grandes empresas. A empresa, a maneira como ela chega no território, ela se diferencia de região para região, de lugar para lugar. Por exemplo, se a gente comparar a Serra do Mel, a maneira como foi negociada a chegada das eólicas foi de um jeito, a areia branca foi de outro. Então, cada local tem uma maneira de negociação dependendo das suas articulações, da sua massa crítica. Comunidades pesqueiras geralmente são mais vulneráveis. Algumas comunidades conseguem fazer algumas melhorias na comunidade, a partir de alguns investimentos do setor eólico, outras praticamente não têm nenhuma melhoria. A comunidade que a gente está aqui do Cristóvão, São Cristóvão, município de Areia Branca, praticamente recebeu esses parques eólicos e não teve nenhum impacto positivo. As audiências públicas que devem acontecer e onde devem ser feitas mudanças, inclusive nos projetos, com as sugestões dessas comunidades, elas vêm sendo feitas de uma maneira muito, diria assim, sem dar bons resultados. Você vem, apresenta o projeto, a comunidade faz as sugestões e nada muda. No litoral do Rio Grande do Norte, nós não temos um instrumento muito importante do gerenciamento costeiro brasileiro, que é o nosso zoneamento ecológico e econômico da zona costeira, que é uma espécie de ordenamento do território. Ele vai criar zonas onde algumas atividades são permitidas e outras não. Então, nós não temos esse instrumento de ordenamento territorial, o que faz com que a expansão da energia eólica, principalmente no litoral setentrional, ela vai acontecendo espontaneamente, de uma maneira muito facilitada, em qualquer tipo de ambiente, em duna, em beira de praia, próximo ao manguezal. Então, isso daí, a gente está falando de ecossistemas muito frágeis, e num cenário de mudanças climáticas, que o nível do mar tende a avançar. A gente tem aí bastante parque eólico instalado em 10 anos. Por onde você passar no litoral, você vai ver parque eólico, mas ainda tem uma fronteira muito grande à frente. Nos próximos 10 anos, chegarão muito mais parques terrestres, fora os parques offshore, que são os parques que serão criados no mar. Então, a gente tem uma emergência de fazer um ordenamento territorial da zona costeira do litoral setentrional, a partir do zoneamento ecológico e econômico costeiro. Nossas pesquisas vêm sendo realizadas a partir de dissertações de mestrado, em programas de pós-graduação da UERN, principalmente o Programa de Pós-Graduação em Geografia, Programa de Pós-Graduação em Ciências Naturais e o Programa da Universidade Federal Rural do Semiárido de Pós-Graduação em Ambiente, Tecnologia e Sociedade. Pesquisas específicas em comunidades, em unidades de conservação do litoral setentrional. E já produzimos cinco dissertações de mestrado, três artigos científicos foram publicados e outros tantos estão submetidos para a publicação. Mas queria destacar o principal resultado científico do trabalho desse grupo, que é a publicação do livro Impactos Socioambientais da Implantação dos Parques de Energia Eólica no Brasil, organizado pela professora Adriane Goraiebe, da Universidade Federal de Ceará, do Programa de Pós-Graduação em Geografia, que é quem coordena toda essa rede de estudos. E foi o primeiro livro no Brasil a tratar dessa temática. No ano de 2022, estaremos publicando o segundo livro da rede, também tratando dessa temática, em parceria com a Argentina e os Estados Unidos. Veja daqui a pouco um estudo da Universidade Estadual do Piauí para orientar a população e colaborar com órgãos de saúde em ações de políticas públicas no combate à leishmaniose. Universiência volta já já! Uma das doenças parasitárias que mais causa mortes no mundo é provocada pelo vetor da leishmaniose. E o protozoário é transmitido pelo mosquito palha, presente em todo o país. Cientistas da Universidade Estadual do Piauí estudam o que provoca a disseminação do agente causador da doença para orientar a população e colaborar com órgãos de saúde em ações de políticas públicas. Este pequeno protozoário, vetor da leishmaniose, tem causado enfermidades em humanos e animais por todo o Brasil. No Piauí, pesquisadores analisam a presença do mosquito palha para ajudar na prevenção e combate à segunda doença parasitária que mais mata no mundo. Então, o inseto que transmite esse parasita é o que as pessoas conhecem como mosquito palha, que é o flebotomínio. Esse inseto está difundido em praticamente todo o território nacional e, dentre outras doenças que ele pode transmitir, a principal é o parasita que causa a leishmaniose, que é chamado de leishmania. O principal transmissor do parasita que causa a leishmaniose, a leishmaniose visceral, é uma espécie chamada de Lutzomia longipalps. Essa espécie foi encontrada em praticamente todos os municípios, com uma predominância muito grande em Teresina e uma predominância muito menor em Pedro II. E esse dado é importante porque ele demonstra que a presença desse inseto em determinados bairros, eles podem indicar que, em momentos posteriores, eu possa vir a ter casos de leishmaniose. Isso porque eu tenho a espécie, eu tenho esse inseto e também tenho o parasita, como foi comprovado em outros trabalhos. Os sinais clínicos nos cachorros são emagrecimento, lesões na face, nariz e patas e crescimento exagerado das unhas. Nos humanos, os sinais são febre duradoura, perda de peso, fraqueza e aumento da barriga. 90% dos casos não tratados evoluem para mortes. No doutorado, agora, eu estou fazendo um estudo onde, dentre vários objetivos, um deles é saber qual é a fauna entomológica que existe em alguns municípios do Piauí e saber a questão do quantitativo, se eu tenho muitos insetos, se eu tenho poucos insetos e se os critérios ecológicos, temperatura, chuva, umidade relativa, se isso interfere na transmissão das leishmanioses. Então, eu estou fazendo uma coleta em alguns municípios, como Teresina, Altos, Pedro II e Oeiras. E a gente já vem há um tempo fazendo essas coletas e já temos alguns resultados que são promissores. O aluno Cleanto Maia realizou um trabalho durante um ano em uma região de Teresina para identificar o conhecimento dos moradores sobre o vetor, como também avaliar se isso influenciava em uma maior ou menor incidência do flebotomínio na região. Então, o objetivo é criar uma correlação entre a incidência do flebotomínio com o nível de conhecimento dos moradores da casa e o seu nível socioeconômico. Ou seja, queremos relacionar se o fato deles terem um maior ou menor conhecimento sobre a leishmanioses, sobre os flebotomínios, está influenciando na presença do vetor. Bom, as coletas foram feitas com o auxílio do Centro de Controle de Zonose, o CCZ. Utilizamos armadilhas. Essas armadilhas eram postas nas residências durante a noite. Ficavam a noite toda e eram pegas pela manhã. E a gente optava por colocar em locais com muita matéria orgânica. Principalmente os pontos que tinham matéria orgânica e que ficavam próximos da residência. Porque se encontrássemos o vetor nessa armadilha, significa que tinha grandes chances deles estarem entrando nas casas de noite. Então já seria como uma forma de controle para saber se está ou não se aproximando dos moradores. A pesquisa ocorreu pela zona norte de Teresina e tivemos dois bairros com maior incidência dos flebotomínios. Que foi o bairro da Santa Maria da Codipe e o bairro do Monte Verde. Eles tiveram muitas casas que estavam cobertas de flebotomínios. Como resultados, os pesquisadores produziram material educativo e propuseram ações de políticas públicas para o Estado para ajudar no combate à doença popularmente conhecida como calazar. Então a partir do nosso trabalho e também do trabalho dos órgãos como centro de zoonoses, eles conseguem fazer esse mapeamento para saber se aqueles locais são endêmicos, eles podem ter a capacidade de aparecer em algum caso, seja humano ou seja canino, de leishmaniose. E a partir daí eles podem fazer políticas de eliminação do vetor, assim como é feito na dengue. A diferença é que na dengue o alvo principal é a larva. No caso da leishmaniose, o alvo é o inseto adulto. Bom, a nossa intervenção é levar a educação para dentro de casa. Temos um folder, e esse folder traz informações sobre a doença, sobre o vetor. E a ideia é justamente capacitar a família, trazer esse conhecimento para a família, porque dessa forma não só eles irão aprender, como irão transmitir seus ensinamentos para os vizinhos. E com isso, com a ajuda do folder, vão saber as medidas que podem tomar, tanto para evitar o vetor, tanto para saber o que fazer caso você está sentindo os sintomas da doença, ou então está com algum animal que está tendo os sintomas. Você sabia que os manguezais são grandes aliados no enfrentamento ao aquecimento do planeta? Isso por conta da capacidade desses ecossistemas costeiros de armazenar grandes quantidades de carbono. Na Universidade Federal do Ceará, pesquisadores do Instituto de Ciências do Mar analisam os estoques de carbono em diferentes áreas de um manguezal localizado na região metropolitana de Fortaleza. Os manguezais cumprem uma importante função na natureza. Eles estabilizam a costa, reduzem a erosão causada pelas marés e suas raízes servem de berçário natural para diversas espécies de animais. Pesquisas mais recentes mostram ainda que os manguezais, por reter muito carbono do ambiente, são grandes aliados do enfrentamento aos problemas causados pelas mudanças climáticas. Na região metropolitana de Fortaleza, pesquisadores da Universidade Federal do Ceará estudam manguezal do estuário do rio Pacoti e desenvolvem um projeto de recuperação desse ecossistema. Como é uma área que está recuperando, está tendo uma regeneração muito grande do manguezal, a gente vem acompanhando isso desde 2017, então é uma área que realmente o manguezal cresceu muito. Quando o manguezal cresce, ele tira carbono da atmosfera. Então a gente está analisando o estoque de carbono em diferentes áreas desse manguezal. A gente está fazendo um levantamento bibliográfico, então a gente faz uma busca bem intensiva de literatura, vê o que a literatura usa como metodologia para ver se existe um padrão nacional sobre os quantitativos de carbono no Brasil. O segundo passo é também medir essas quantidades no próprio manguezal. Então a gente vai até o manguezal, a gente coleta amostras, a gente traz amostras para o laboratório, a gente processa, né? Processar é fazer uma pesagem, é fazer um procedimento químico, e a gente faz esses procedimentos para constatar quanto tem de carbono ali naquela areia do manguezal. E também a gente faz as medidas das árvores. Então medindo as árvores, a gente consegue saber qual é o estoque de carbono na vegetação do manguezal. A gente consegue ver que essa região tem muito carbono no manguezal, que a gente chama de carbono azul. E a gente consegue perceber que ambientes como o nordeste do país e o norte do país, que tem maiores amplitudes de maré, que a maré varia, vai lá em cima e depois vai lá embaixo, variando uma grande quantidade de água, eles conseguem concentrar mais carbono no solo. A gente coleta amostras do solo em diferentes áreas da nossa área de estudo, né? Com diferentes níveis de degradação, né? A gente tem uma área que foi degradada, no caso das salinas, né? Onde antigamente eram salinas. A gente tem uma área de apicum, que é uma área desprovida de vegetação, mas que faz parte do ecossistema manguezal também. E a gente tem uma área preservada, que é uma área de floresta nativa, uma floresta bem desenvolvida, considerada saudável. E a gente compara as estimativas de carbono de cada uma dessas áreas. A gente pega tubos de solo, que a gente chama de testemunho, né? A gente insere esses tubos no solo e puxa. Então a gente vai ter um perfil do solo, né? Em camadas, desde a superfície até uma camada de cerca de um metro de profundidade. E a gente pode analisar camada por camada o teor de carbono que está contido ali naquele solo. A gente achou diferenças muito significativas entre as áreas. A gente viu que a área que foi degradada, a área que antigamente havia salinas, é a área que tem os menores estoques de carbono. Quando a gente impacta o solo, quando a gente desmata e tira parte daquele solo, seja 10 centímetros de solo, seja um metro de solo, escavando, a gente vai fazer com que aquele carbono que antes estava guardadinho ali, ele entre novamente em contato com o oxigênio da atmosfera. E quando esse carbono entra em contato com o oxigênio, a gente tem novamente o CO2. Então ele volta para a atmosfera na forma de CO2. A gente vê também que mangues mais desenvolvidos, mais antigos, com as árvores maiores, elas também têm um armazenamento maior. E aqui no Ceará, como tem o desenvolvimento da atividade da carcinocultura, a gente considera que é uma região que é também bastante estudada. Porque esses ambientes, quando eles são, os ambientes tanto de manguezais quanto de aplicum, quando eles começam a ser degradados, quando eles têm a sua função alterada, eles passam a emitir quantidades de carbono. Então eles começam a ser fonte de carbono. Isso diz muito do quanto que a gente precisa proteger e recuperar áreas degradadas. Essas plantas são aliadas de toda a biosfera do planeta. Elas são grandes aliadas para manter o equilíbrio do ecossistema e, consequentemente, para manter a nossa qualidade de vida, para a nossa existência também. Veja daqui a pouco duas pesquisas da Universidade Estadual de Feira de Santana que contribuem para a descoberta e a classificação de plantas medicinais. É depois do intervalo, a gente volta já. E agora vamos falar sobre duas pesquisas realizadas na Universidade Estadual de Feira de Santana que prevêem o mapeamento, a classificação das plantas e o estudo dos componentes químicos das espécies. Três processos interdependentes que contribuem para a descoberta e a classificação de plantas medicinais. Esse trabalho pode contribuir para a criação de medicamentos. O trabalho de pesquisa com plantas medicinais envolve uma equipe multidisciplinar, ou seja, são vários profissionais de áreas correladas. De acordo com a resolução mais recente, uma planta medicinal ela pode ser considerada qualquer planta, pode ser cultivada ou não, que pode ser utilizada com propósitos terapêuticos. Então é um conceito mais amplo e seria o mais recente que a gente tem. Outro profissional que também trabalha em conjunto com o botânico é o profissional da área de farmácia ou também profissionais da área de química. E são esses profissionais que vão conseguir que vão conseguir extrair e identificar quais são os princípios ativos, ou seja, as substâncias químicas que vão atuar com determinadas ações medicinais. Nosso grupo depende justamente dessa parte tanto de mapeamento como de identificação das plantas. Se a gente não contar com esse apoio na identificação correta das plantas, o trabalho que a gente faz aqui fica inviabilizado principalmente pela identificação correta, a chamada identificação inequívoca da espécie que a gente trabalha. As coletas do nosso grupo geralmente a gente faz aqui na própria unidade experimental do horto florestal da UERFES, em que a gente tem algumas plantas cultivadas, mas a gente utiliza principalmente coletas em ambientes externos. Geralmente, o local mais utilizado por nós para as coletas tem sido na chapada diamantina. Depois dessa etapa de coleta, a gente faz a secagem desse material porque é importante secar para a gente poder estabilizar o material. A gente retira a água, então as substâncias não se degradam, a gente não vai perder essas substâncias e também a gente impede que micro-organismos se proliferem, como fungos, bactérias, porque a gente vai retirar a água dali. Após essa retirada da água, a gente vai triturar esse material. Então a gente vai ter um pozinho que isso facilita esse processo de extração. Então é como se fosse aquele sachêzinho de chá que a gente tem a planta bem trituradinha. Depois disso, a gente coloca essa planta em contato com o solvente e aí a gente pode utilizar vários solventes como a própria água, o etanol, o etanol para fazer esse processo de extrair as substâncias. De forma bem resumida, o que a gente faz, na verdade, é separar, isolar, identificar esses componentes. Esses componentes são chamados de metabólicos secundários ou metabólicos especiais. Então a gente usa uma técnica mais geral conhecida como cromatografia e dentro da cromatografia existem algumas subclassificações como a cromatografia em coluna, camada delgada. A gente tem também aparelhos que são úteis na identificação desses metabólicos conhecidos como cromatógrafos alíquidos de alta eficiência em que a gente consegue separar um componente do outro e a depender a gente consegue identificar ou depende ainda de técnicas espectroscópicas e espectrométricas que a gente precisa mandar para outros locais para poder identificar esses componentes. Então esse processo cromatográfico é um processo de separação que vai nos dar para a gente cada vez mais esse extrato sendo purificado. Então se eu tinha inicialmente no extrato 500 substâncias quando eu começo a fazer esse processo de purificação eu vou reduzindo em cada fração eu consigo ter um pouco menos dessas substâncias e ter elas mais puras. E o objetivo final é o que? Repetir esse processo sucessivas vezes para que a gente chegue a essas substâncias isoladamente ou seja uma substância pura e eu possa pegar essa substância pura e fazer os testes de atividade biológica para ver se a gente consegue aplicá-la a alguma atividade então anti-inflamatória antimicrobiana alguma atividade desse tipo. Nosso grupo de pesquisa decidiu escolher a espécie poligalaboliviense que não tinha ainda na literatura falando sobre ela então tudo que se tem sobre ela é do nosso grupo de pesquisa e todos os resultados são inéditos. A poligala já é usada na comunidade como espectorante e como anti-inflamatório mas isso era um uso sem comprovação química e científica o que a gente está fazendo é pegando essa espécie observando os compostos que tem e provando cientificamente os compostos que ela tem e as atividades farmacológicas que ela tem que ela apresenta. O objetivo dessas pesquisas fitoquímicas seria o conhecimento da composição química pode trazer algum tipo de relação e benefício para esse tipo de utilização de plantas. Todo esse processo toda essa cadeia além de envolver profissionais envolver estudantes envolver a universidade ela pode também ser feita em parceria com a iniciativa privada geralmente entre o início até a formulação de um medicamento a gente tem de 10 a 15 20 anos de trabalho. A etapa principal para transformar uma planta num medicamento na verdade são várias etapas que são contempladas pelo processo mas a gente entra especificamente na chamada pesquisa básica que a gente faz a identificação desses componentes as possíveis atividades terapêuticas mas a gente não faz aqui no nosso grupo a chamada pesquisa aplicada que seria a utilização de fato desses metabólicos. Que mais de 40% dos medicamentos que nós utilizamos normalmente eles são ou de origem direta de plantas ou seja eles são das plantas ou o químico ou o quitoquímico o profissional utilizou a base a fórmula da planta para fazer o medicamento então indiretamente ele também é de origem de vegetal. O nosso objetivo é esse mostrar que certas espécies vegetais possuem toxicidade possuem riscos mas também possuem benefícios. É um caminhar junto do conhecimento popular com a ciência. E por hoje é só mas no nosso próximo programa a gente continua conhecendo as pesquisas científicas produzidas pelas instituições públicas de ensino superior do Nordeste e se você tem alguma dúvida ou sugestão envia para o nosso e-mail universciencia arroba uesb.edu.br que a gente explica por aqui num outro programa tchau tchau e até lá e aí e aí Legenda Adriana Zanotto